E aí pessoal, bem vindos ao telejornal WTF, ou coisas cenas, bué excited para ouvirem notícias que já tem alguns dias e que já deram nas notícias, mas que nós vamos repetir. E começamos com uma notícia bué da cósmica e uau. Físicos norte-americanos detectaram diretamente ondas gravitacionais primordiais, ou seja, aquelas que evidenciam o início do Big Bang. O Big Bang que marcou o início do universo há 14 mil milhões de anos. Um dos envolvidos na experiência disse, a detecção deste sinal é um dos objetivos mais importantes na cosmologia e resulta de um grande trabalho conduzido por inúmeros investigadores. Não só estes resultados são a prova irrefutável de uma inflação cósmica, mas também nos indicam o fenómeno da expansão rápida do universo e do poder deste fenómeno. Eu sinceramente acho que isto é tipo mentira, porque tipo foi Deus que criou tipo o universo. A Sony expandiu as suas aspirações, videojódica, não. Ao que parece a Sony expandiu as suas aspirações e produziu um dispositivo de realidade virtual. O seu ecrã vai ser de 1080p e vai ter um ângulo de 90 graus. Em princípio este dispositivo vai ser wireless e podemos ser a personagem e não controlarmos a personagem. Esta tecnologia também pode ser utilizada para outros fins, como por exemplo fins médicos, simular uma cirurgia. Mas de facto a realidade virtual bem feita seria muito, muito fixe. Portanto Sony, espero que consigas fazer cenas dessas e que o preço não seja exorbitante. A música Quero Ser Tua, interpretada por Suzy e composta por Emanuel, venceu o Festival da Canção e irá representar Portugal na próxima edição da Eurovisão, que se irá realizar em Copenhaga no próximo mês de maio. Começaria de esperar, esta foi uma decisão que causou alguma polémica, mas a principal questão é... Quem é Suzy? Segundo o que o nosso jornal conseguiu apurar através de citações da mesma, Suzy é uma mulher que deixou toda a sua vida em stand-by no Dubai só para vir participar no Festival da Canção. Pronto, assim percebe-se que ela tem a ganho. Então vinha ela dessa zona pobre dos Emirados Árabes Unidos para perder. Nem pensar. Para além disso esta artista referiu e passou a citar... Já tenho 34 anos e já estava a pensar reformar-me. Mas aqui o meu Emanuel apostou em mim. Das duas uma. Ou ela está a gozar forte e feio com a cara de quem trabalha, ou então pediu secretamente um trabalho à Dora no McDonald's do Dubai, que é uma nova moda entre finalistas portugueses da Eurovisão. O chefe Ironori Keno, dono de um pequeno restaurante na região de Tóquio, inventou o mais pequeno sushi do mundo. Basicamente é o mesmo que o sushi normal, mas apenas num grão de arroz. Fato curioso, cada uma destas miniaturas demora 5 minutos a confeccionar, enquanto que uma peça normal demora apenas 1 minuto. Oh homem, para que deixar as pessoas com fome? Isso até pode ser engraçado, mas encher o bandulho é mais. Vamos falar de coisas parvas? Cátia Aveiro, que é por acaso a irmã do Cristiano Ronaldo, está a participar num reality show espanhol. É o Survivor. Tendo sido alvo de críticas por parte das pessoas que também participam nesse reality show, porque chegou à ilha 3 dias depois das outras pessoas, tendo assim a alcunha de privilegiada. E recentemente, Cátia saltou de um helicóptero para o mar. Meg, podes parar? Podes se assentar? Obrigado. Cátia também saltou de um helicóptero para o mar, nesse reality show, e foi provavelmente a única coisa que ela já fez na vida. Ela é cantora, já. Ela ajudou o irmão a ser jogador, ok? Parem. Parem. A Xbox One, consola da nova geração da Microsoft, chegará oficialmente a Portugal em setembro, 10 meses depois do lançamento mundial em 13 países, nos quais se inclui Espanha, que é mesmo aqui ao lado, e também com 10 meses de atraso para a principal rival, a PlayStation 4. Custa-me a acreditar que neste caso se aplica o provérbio quem ri por último ri melhor, mas se tal acontecer, será com expressões como o é-we-wee, o asso-asso-as, ou o quequeque do português do Brasil, que não é propriamente o que nós falamos, mas é o único que está presente nos jogos da Xbox por cá. Uh! Agora venho deste lado. O André Villasboas foi anunciado como treinador do Zenit, sucedendo assim a Luciano Spalletti, o carecazinha. Após ter conseguido inúmeros feitos no Futebol Clube do Porto, foi para o Chelsea e não esteve lá mais que 8 meses, se bem que pode ter crédito para eles terem ganho a Champions, tendo feito a equipa e tal. Posteriormente, André Villasboas foi para o Tottenham, onde fez grandes contratações, mas também fez contratações muito mais, apesar da direção ter exigido essas contratações ao André. Coitadinho, pá! Teve que pimbalvar com mais reforços que não queria. Uma das críticas principais que André Villasboas tinha no Tottenham é que não marcavam golos. E sim, apesar de terem contratado um avançado de 30 milhões de euros chamado Roberto Soldado, ui, que grande jogador. Valeu mesmo os 30 milhões de euros. Villasboas foi assim despedido em Dezembro, apesar de muitos treinadores terem criticado a direção do Tottenham. Eu também acho que o Villasboas devia ter ficado no Tottenham, eu acho que o Tim Sherwood, não é assim um grande treinador. Acho que o André Villasboas podia ter feito muito mais que o Tim Sherwood, os fãs nas Sherwoods, nice. Mas agora André Villasboas vai então para o quinto clube da sua carreira como treinador, começando na Académica Porto, Chelsea, Tottenham e agora Zenit. E está ansioso de receber 8,5 milhões de euros por ano, não de ganhar, ganhar o título da Rússia. Ganhar. Morreu Wesley Warren Jr. Era um ator? Não. Era um cantor? Não. Era um escritor? Também não. Era político? Não, era somente um homem cujo escroto pesava 60 quilos. Era uma espécie de puff ambulante para se sentar quando estivesse cansado. Infelizmente não faleceu por culpa deste problema, até porque foi operado com sucesso em junho do ano passado, mas sim devido a complicações relacionadas com o diabetes. Foi, de facto, um destino inglório para um homem com tomates. E esta foi mais uma edição das notícias WTF. Esperamos que tenham gostado e, para nos despedirmos, vamos deixar aqui uma solução infalível para o mistério do avião da Malásia. É o super-homem. Com uma GoPro na cabeça. Até para a semana! E aí Música 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 Música